Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixem de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões podem deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula! Olá, gente! Na nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho das posições relativas de uma reta e uma circunferência. Então, vamos começar com o primeiro caso, que é a reta secante. Então, observe o seguinte, a reta A corta a circunferência em dois pontos distintos. Então, eu tenho essa circunferência aqui e tenho essa reta A. Essa reta A corta essa circunferência em dois pontos, que são o ponto A e o ponto B. Então, observe o seguinte, que nesse caso, a reta A é chamada, certo? Reta secante à circunferência. Ou seja, tocou a circunferência em dois pontos, aqui a reta, nos pontos A e no ponto B, essa reta é dita secante à circunferência. Então, observe o seguinte, note que a distância d do centro da circunferência até a reta A é menor que o comprimento do raio. Ou seja, essa distância é menor que o raio. Então, observe o seguinte, que essa distância d aqui, do centro até esse ponto aqui, que eu tenho, certo? Observe que ela é menor que quem? Que é a distância do centro até esse outro ponto aqui da circunferência, que vai formar o raio. Ou seja, observe que essa medida aqui do raio é maior que essa distância aqui. Ou seja, essa distância é menor que o raio. Isso acontece quando a reta, certo? Essa reta aqui, ela é secante à circunferência, ok? Então, partindo para o segundo caso aqui que temos, temos a reta tangente. Observe o seguinte, que a reta A tem apenas um ponto em comum com a circunferência, o ponto T, que está aqui. Ela passa exatamente aqui na borda, só toca aqui a circunferência nesse ponto aqui. Esse ponto T aqui é chamado de ponto de tangência. Observe o seguinte ainda aqui nessa figura que temos. Nesse caso, A é chamado reta tangente à circunferência. Então, vimos no primeiro caso que é a secante. A secante toca em dois pontos, certo? A tangente só toca em um, certo? No caso da gente aqui, nesse ponto T. Esse ponto T aqui é o ponto de tangência, ok? Então, note que a distância D do centro da circunferência, a reta, é igual ao comprimento do raio. Ou seja, nesse caso aqui, temos essa distância aqui é igual ao raio. Observe que a distância do centro até esse ponto de tangência aqui é a mesma distância de quem? Do raio, certo? Por quê? Porque esse ponto aqui é um ponto da circunferência. Esse ponto T é um ponto comum à reta e é um ponto comum a quem? À circunferência, ou seja, é um ponto da circunferência. Por isso que essa distância é igual a quem? É igual à medida do raio, certo? Então, prosseguindo, chegamos aqui na reta externa. Então, o que seria a reta externa? Observe o seguinte, a reta A e a circunferência não têm ponto em comum. Ou seja, observe essa circunferência aqui, essa reta. Elas não possuem pontos em comum. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Nesse caso, a reta A é uma reta externa à circunferência. Note que a distância D do centro da minha circunferência, a reta A que está aqui, certo? Ela é maior que a medida do raio. Ou seja, a distância é maior que o raio. Ou seja, em resumo, quando temos a reta secante, a circunferência, a distância é menor que o raio. Quando eu tenho o caso da reta tangente, a distância é igual à medida do raio. E quando eu tenho aqui a reta externa, a distância da reta até o centro da circunferência é maior que o raio. Observe a distância daqui até aqui, até a reta. Essa distância aqui é maior que a distância, certo? Do centro aqui até esse ponto que pertence à circunferência, ou o ponto que é um ponto da circunferência. Observe que essa distância aqui é maior que essa aqui. Ou seja, a distância daqui é maior que essa distância aqui. Ou seja, a distância é maior que o raio, que é o que temos aqui, certo? Prosseguindo, temos o seguinte, temos as propriedades da reta tangente. Então, temos duas propriedades muito importantes relacionadas à reta tangente, que vamos agora falar um pouco delas. Então, observe que as retas tangentes a uma circunferência apresentam o quê? Apresentam duas propriedades importantes. Então, vamos pensar o seguinte. A primeira propriedade, temos o seguinte. Vamos começar aqui, do início, dessa figura aqui. Na figura, vemos uma circunferência centro O, está aqui, certo? E uma reta A, eu tenho essa reta A aqui, tangente a essa circunferência. Ou seja, se ela é tangente, ela toca em um único ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto T, que é o meu ponto de tangência. Então, prosseguindo, chegamos ao seguinte. Então, observe que a menor distância do ponto O, ou seja, o centro aqui da minha circunferência, a reta A, é o segmento quem? É o segmento OT, ou seja, esse segmento aqui, que é perpendicular a quem? A reta A, ou seja, aqui forma um ângulo de 90 graus e aqui forma outro ângulo de 90 graus, certo? Como o ponto T pertence a essa circunferência, ou seja, o ponto de tangência aqui, que é o ponto T, ele pertence à circunferência e pertence também à reta. Ou seja, por quê? Porque ele é comum aos dois, certo? Então, OT representa o quê? Representa um raio dessa circunferência. Logo, aqui representa exatamente a medida do raio. Esse segmento aqui é quem? É um raio. Logo que concluímos que qualquer reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio no ponto de tangência, ou seja, a reta A é perpendicular ao segmento OT, ok? Então, agora vamos para onde? Vamos para a nossa segunda propriedade. Então, vamos ver o que diz a nossa segunda propriedade. Vamos, de início, começar com essa figura aqui que temos. Observe que a figura nos mostra dois segmentos aqui. Quem são esses segmentos? São os segmentos PA e o segmento PB. PA e quem? E PB aqui. Tangentes à circunferência, traçados de um ponto P exterior. Ou seja, foram traçados desse ponto P aqui. Esse ponto P é um ponto exterior, certa circunferência. Por quê? Porque ele está fora da circunferência. Observe o seguinte. Se considerarmos os triângulos retângulos, certo? No caso, OAP e OBP, ou seja, esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, podemos afirmar que eles são o quê? Que eles são congruentes. Por que eles são congruentes? Pois eles têm a hipotenusa. Quem é a hipotenusa desses dois triângulos? É exatamente esse segmento aqui, OP. Ele é o maior segmento dos dois triângulos aqui. E ele é comum aos dois triângulos. E um cateto? No caso desse primeiro triângulo aqui, quem é o cateto que vamos considerar? É esse cateto aqui, OA. E no segundo triângulo, esse cateto, OB. Observe que eles são congruentes. Por quê? Porque esse segmento aqui tem o mesmo tamanho que esse segmento. Por quê? Porque eles são raios. Logo, o que concluímos aqui? Que se o triângulo OAP é congruente ao triângulo OBP, então, esses dois segmentos aqui, PA e PB, também são congruentes. Ou seja, eles possuem a mesma medida. Logo, o que temos aqui? Que de um ponto P, que eu tenho aqui, exterior a uma circunferência, ou seja, está fora da circunferência. Então, traçamos os segmentos PA e PB, tangentes à circunferência, nos pontos A e B, certo? Aqui nos pontos A e no ponto B. Então, o que concluímos? Que os segmentos PA e PB são o quê? São congruentes. E assim, finalizamos nossa aula. E assim, finalizamos nossa aula.